Estão todos aqui? Sim, senhor! Vejo que alguém está se divertindo aqui! Vinte, você ouviu algo engraçado? Foi o quinze! Pare de rir! Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Surpresa! Bebê? Mas de quem é ele? Ele é nosso! Seu e meu! Ele vai ficar bravo! Isso é uma ótima notícia! Então é por isso que você perdeu tanto peso recentemente! Eu queria um bebê faz tanto tempo! Estou tão feliz! Parabéns! Obrigada, pessoal! Oi, bebê! Bem, eu tenho que trabalhar! Silêncio, silêncio, filho! Não precisa chorar! Batatinha frita! O trabalho da boneca é muito importante! Então a Emily não pode sair de licença maternidade! É bom que o líder possa cuidar do bebê! Quem é? Marido? Me dê um minuto, eu volto já! Alô, estou trabalhando! Espero que seja algo importante! Ele chora e chora e eu não consigo acalmar ele! Me ajuda! Tudo bem, já vou! E a gente? Qual é o problema? Você pega guardas de pelúcia e coloque pra dançar! Aqui! Divirtam-se, rapazes! Tão fácil! Ah, ele finalmente se acalmou! Pronto! Papai está aqui, meu querido filho! Estou aqui! Questões de família, sabe? Então onde estávamos? Ah, sim! Alguém fez um movimento! Jogador 67 eliminado! O quê? Eu estava esperando todo esse tempo só pra ser expulso! Você devia ter me contado, na verdade! Tem alguma coisa que você não gosta, cara? Ai, nossa! Devo te acompanhar pra fora? Eu mesmo faço! Assenta melhor! O jogo está ficando tenso! Eu quero ganhar! Está funcionando! Você gosta, não é, filho? Isso é ótimo! Papai vai ter algum tempo pra descansar! Criar filha é mais difícil do que eu pensava! Tenho tão pouco tempo pra mim agora! Hã? O que aconteceu? Não! Não! Funciona! Talvez dois sejam suficientes? Só não isso! Você só pode estar brincando comigo! E esse falhou! Traidor! Você tá falando sério? Você era minha última esperança! Isso é ruim! O que devo fazer? Vou ligar pra Emily! Espera! Acho que tenho uma ideia! Jogador 456 eliminado! Não! O quê? Guardas! Guardas! Onde eles estão? Aileen, vai! Espere! Vocês não podem fazer isso! Excelente! Esses caras são melhores do que os de pelúcia, certo, bebê? Queridos, aqui estão algumas tigelas pra vocês! Adicionem leite cereais vocês mesmos! Bem, filho! Isso é pra você e isso é pra mim! Agora precisamos de um pouco de cereal! Ah, não! O pacote está vazio! O que vamos comer agora? Ah, deixe-me pensar! Já sei! Me siga, filho! Vai logo! Vamos! Quase pronto! O tempo tá acabando! Sim, já sei! É capaz de eu moldar meus dedos em vez de um biscoito! Bem, como está? Eu consegui! Olha! Como ele fez isso? Muito bem! Era o que precisávamos! Ótimo! Meu café da manhã tá pronto! E, Linty, me dá sua máscara! Não, não posso! Vamos lá! Eu sou filho do líder! Isso mesmo! Vamos! Dê pra mim! Bem, tudo bem! Ótimo! Segure isso! Um minuto! Eu tenho uma ideia brilhante! Dente e chocolateado com nozes não é o café da manhã mais saudável, mas é delicioso! Sim! Bom apetite! Obrigado! Vem, os guardas não podem mostrar seus rostos! Saia! Você é tão inteligente, filho! Bem, vamos comer! Hum, gostoso! Estou tão feliz que teremos outro bebê em breve! Por que hoje? Tem alguma coisa errada, filho? Prova! Você não esqueceu de estudar, né? Claro, mãe! Isso é ótimo! Tenho certeza que você pode fazer isso! Boa sorte, filho! Obrigado, mãe! Ah! Vamos nos abraçar? Legal! Eu poderia usar isso! Tudo bem! Melhor eu ir! Tenha um bom dia! Então eu sou o melhor skatista aqui! Comprei um carro novo! Vamos dar uma volta depois da aula? Não precisa nem perguntar! Então vai ser assim! Sim! Vamos ver o que você vai achar disso! Sim, Dan! Estou ouvindo! Encontrei um novo jogador para nós! Estou esperando! Boa! Tenho trabalho a fazer! Vamos dar uma volta! Eu odeio estragar seus planos, garoto! O que é isso? Vamos, vamos! Então onde eu estava? Assim, entre muitas outras coisas, meus pais comandam o Round 6! Da hora, não é? Não quero me gabar, mas logo estarei no comando! Ei, Dan! Obrigado, cara! Eu me diverti muito! Como ele fez isso tão rápido? O quê? Uau! Você é o novo vencedor do jogo? Claro! Eu não podia perder! E agora estou ainda mais rico! Boa tarde, alunos! Essa é a prova prometida! Vocês têm 20 minutos! Comecem! Bem, vamos ver! Quê? Sério? Não sei nada! Ainda bem que consegui roubar esse controle remoto do meu pai! Sim, Dan ainda tem algumas vantagens! O que você achou? Ser filho do líder é muito da hora! E eu também tenho um grande senso de humor! Se houver uma oportunidade pra brincar, não deve ser desperdiçado em nenhum caso! Ah, sim! E agora sorria! Essa foto vai ganhar muitos likes! Uau! Esse gás! Eu deveria sugerir ao meu pai pra adicionar um aroma agradável a ele! Mais importante é a hora de escrever as respostas! Taxi! Boa tarde! Leve-me pro aeroporto, por favor! Sim, claro! Mais uma jogadora! Onde está o meu controle remoto? Como ligo o gás agora? Eu não tenho escolha! Então, para o aeroporto será... Estou pronto pra uma nova rodada! Ah, o que é isso que você tem? Deixa eu dar uma olhada! Não pode! Eu posso! Mas isso é informação confidencial! Não pra mim! Oh! Esse é o seu currículo pra uma agência de modelos? Charmoso! Ups! Sinto muito! Continue limpando! Ainda falta um pouco! Então por que eu escutei ele? O que eu faço agora? O seu pai vai ficar furioso! Ele vai me demitir! Não, ele não vai! Eu pensei em algo! Fique calmo! Não se mova! Ótimo! Está quase como era! Sério? Claro! Ninguém vai notar nada! Obrigado! Essa vai ser uma festa lendária! Vejo todos vocês em uma hora! E entrega um pouco de pipoca, por favor! Então espero decorar tudo a tempo! Onde está? Pai, o que você está fazendo aqui? Estou procurando meu controle remoto! Você viu? Espere um minuto! Você vai dar uma festa aqui, certo? Eu? Não, não, eu não! Seis! Fique de olho nele! E o que aconteceu com sua máscara? Não sei! Estava assim! Ok, eu lido com isso mais tarde! E você, melhor estudar! Eu proíbo fazer bagunça aqui, entendeu? Seis, fica no comando! É isso! Tão cruel! Mas eu não vou desistir tão fácil! Dançamos até o amanhecer! Seis, pare de brincar e vá direto ao assunto! Aqui, tenho novas tarefas pra você! Táxi! Sim, dessa vez vai funcionar! Para o aeroporto, por favor! Como você quiser! Durma, minha nova jogadora! Durma! Agora vamos! Quê? O quê? O que está acontecendo? Eu disse pros seis pra monitorar ele! Que menino bagunceiro! Ele não vai se safar assim! Ah, quase esqueci minha nova participante! Eu tenho tantos problemas! Filho, não esperava isso de você! Você não tem vergonha? Eu te proibi de dar uma festa em casa e você me desobedeceu! Você também criminou meus guardas! Dan, você deve obedecer o seu pai e seguir o exemplo dele! Mãe, me conte como vocês se conheceram! Seu pai e eu fomos pra escola de jogos juntos! Ela é bonita! Uma mosca? Ei, sai! Ele estava se preparando pra se tornar um líder e eu estudei na escola de bonecas! Chuu! Isso não é meu! Ele é tão engraçado! Você deveria me ver cortando as formas de biscoitos da Algon! Alguém perdeu as calças! Que vergonha! Como eu faço pra ela gostar de mim agora? E então eu comecei meu próprio round seis! É hora de você aprender a ter responsabilidade! Pim, pim, pim! Qualquer coisa pra impedir eles de chorar! Lá, lá, lá! É isso! Não aguento mais! Ai! Que cheiro é esse? Entendo! É hora de trocar suas fraldas! Eu só queria me divertir com meus amigos! Por que a vida é tão injusta? Bem depois dessa lição, Dan definitivamente vai ouvir seus pais! Sim, tô quase na linha de chegada! Querida, você tá bem? Agora estou! Espero que o Dan esteja pronto pro bebê agora! Até a próxima!